Realmente estou bem cansado, mas é com muito prazer que eu apresento a vocês a Thaís Weller. Thaís Weller, ela é... é Weller? Tá certo? Weller? Tá, acertei. A Thaís Weller, ela é uma desenvolvedora índia. Índia? Olha só, meu Deus. Socorro, eu estou muito cansado. Ela é uma desenvolvedora índia. E como vocês viram pela manhã, eu apresentando o pessoal do Thorin, assim, ela também é uma das pessoas que eu admiro muito, porque ser índia nesse país é ser herói, né, Thaís? Fala a verdade, né? E até o tema da palestra dela, assim, é bem bacana, né? Como vender seu jogo sem um rupe no bolso. Eu gostaria de uma salva de palmas para a nossa querida Thaís. É com você, querida. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem me ouvindo nesse calor, apesar de tudo. Muito obrigada. Bom, primeiramente, eu imagino que todos vocês têm, pelo menos, algum interesse em desenvolvimento de jogos, porque senão vocês não iam estar aqui. Quem aqui desenvolve jogos? Ótimo. Quem quer desenvolver jogos? Excelente. Alguém aqui já está com jogo em andamento? Essa é a hora certa para ouvir isso aqui. Bom, primeiramente, a maior parte das pessoas pensam, ah, vamos fazer o jogo, e é isso aí, lança, acabou, vai vender horrores, a gente vai ficar rico e vamos todos ser o próximo notch. Calma, então, tá aí, esse é vocês, vocês acabaram de fazer o jogo, e daí vocês pensam, poxa, e agora? Vou promover o jogo. Só que daí você repara que você não tem nenhum RUP e que todas as outras formas de comunicação com o seu público custam, e custam muito caro. Não é muito acessível para um indie, por exemplo, pagar anúncio no Google. Isso, o Google ainda é uma das coisas mais fáceis para a gente conseguir, mas anúncio em revista, anúncio em TV, impossível, esqueçam. É mais fácil vocês tentarem focar no que vocês podem conseguir gratuitamente, que são notícias. Afinal, fazer um jogo no Brasil é difícil, então, lançar um jogo no Brasil é notícia. Só que você precisa comunicar com a pessoa certa, da forma certa, senão a comunicação não vai adiantar de nada. Então, primeiramente, eu sou formada em jornalismo e moda, eu fiz mestrado na USP em game design, e eu trabalho como game designer, e esses são meus contatos, vocês também podem pegar no final da mesa. Bom, vocês já ouviram falar desse jogo aqui em cima, Onyken? Alguém, quem já ouviu? Levanta-me. Ótimo. Se vocês ouviram falar de Onyken, uma certa parte é por minha culpa, desculpa, eu fiz a comunicação do Onyken. Aquele rapaz ali é o Danilo, ele é o principal desenvolvedor do Onyken, e, mais ou menos, no meio do projeto, eu entrei para ajudá-lo a comunicar o jogo para as outras pessoas. E o que eu vou falar aqui é baseado, principalmente, nessa experiência com o Onyken. Como que a gente fez e como a gente se comunicou com as pessoas para chegar no público final. Bom, primeiramente, para quem não conhece o Onyken, eu vou falar um pouquinho sobre as inspirações. O Danilo é um bocado retro gamer, então ele queria fazer algo que fosse Ninja Gaiden, mas que também lembrasse um pouco o Contra, e que tivesse um pouco de Mega Man, mas também um pouco de Shatterhand e várias outras coisas. E, então, ele resolveu fazer um jogo 8-bits, que fosse plataforma, que tivesse violência, porque os jogos do Nintendinho não podiam ter violência, a Nintendo cortava tudo, e que tivesse ação frenética, mais ou menos como o Contra tinha. Mesmo você usando uma espada em Onyken, a ação é contínua. Bom, daí ele optou por uma estética próxima disso, usando um pouco de Hokuto no Ken, misturando com filmes do Stallone. Alguém conhece M.D. Geist? Ótimo. M.D. Geist é um anime extremamente trash, que se vocês gostam de trash e vísceras, é uma coisa que vocês deviam ver. Eu recomendo, se o seu gosto inclui isso. Bom, daí, assim saiu o conceito do Zaku. Ali é o Zaku no jogo, o sprite dele no jogo. Ali é ele numa cutscene com mais detalhes. E esse foi o conceito que ele desenhou depois do jogo ficar pronto. E agora eu vou mostrar o trailer para quem ainda não conhece o jogo. Você pode, por favor. Obrigada. Tem como pôr som? Tem como pôr som? Se não estiver, tudo bem. E agora eu vou mostrar o jogo. Se inscreva no canal 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 Ótimo Vocês viram o cara do Fez desmoronando o tempo todo O cara do Fez ele deixou o projeto dele conhecido muito cedo Ele não tinha quase nada do jogo Ele ganhou IGF Era um jogo muito bom É um jogo muito bom Mas ele ainda tinha muito pouco E as pessoas quando viram elas queriam jogo Elas queriam jogar E levou 3 anos Que é o período normal para se fazer um jogo de forma independente Mas como ele começou a falar muito cedo do jogo E o jogo ganhou popularidade muito cedo Tornou Criou uma situação complicada ali Tanto para ele quanto para os fãs Então calma gente Cada coisa é o seu tempo No começo do projeto Tenta manter as coisas pequenas Só para os maiores fãs Ou para os seus amigos Ou para a família E uma coisa legal para se começar a fazer aqui É conseguir contatos com a imprensa Começar a conversar com os caras Não mandar o release e pedir matéria Esse tipo de coisa Não, só E aí cara Conheça o seu blog Da hora Legal Demais Coisas importantes para ter na página de acesso Imagens De como o jogo está ficando De qual o progresso que você está fazendo Toda vez no DevBlog Que vocês forem postar algo novo Falar de um inimigo novo De um cenário novo Postar um teaser O ideal é não postar tudo o que você fez Mas pelo menos um pequeno teaser De como as coisas estão indo Já ter algumas coisas a respeito Das características principais do jogo E o DevBlog que a gente já comentou O ideal é que vocês evitem A publicidade nesse momento Por favor Ninguém aqui quer ser o Phil Fish de fez E o que eu falei sobre os contatos Como conseguir esses contatos na imprensa Como conversar com eles Simplesmente chegar na voadora Mandando e-mail É uma forma Vocês também podem começar com os replies No Twitter ou alguma coisa assim Mas o ideal É começar a participar de encontros De desenvolvedores Aqui em São Paulo A gente costuma fazer Mensalmente Um bar Com desenvolvedores A gente faz com alguma frequência Uma mesa de discussão indie São coisas que aconteceram Com bastante frequência no passado Que a gente pretende manter esse ano A IGDA Ainda é um bebê aqui em São Paulo Mas ela está surgindo A IGDA É um grupo de desenvolvedores Que existe no mundo inteiro E agora estão montando Chapter aqui em São Paulo E mesas, botecos indes Esse tipo de coisa Os jornalistas geralmente vão E uma coisa legal É você conhecer outros desenvolvedores Outras pessoas Que estão passando pelo mesmo problema Que você Que estão na mesma fase que você Às vezes até usam a mesma higiene Que você usa Dá para tirar bastante dúvida Outra coisa muito legal Que acontece entre os indes Aqui em São Paulo É que como todo mundo é amigo Todo mundo manda demo Um para o outro E quem melhor Para jogar o seu jogo Na fase inicial E dizer se é divertido Se é legal Se está funcionando Do que outro desenvolvedor Que sabe que aquilo é um bug E que vai ser melhorado Ou que certas coisas não importam O que importa é o gameplay geral Então fiquem ligadinhos nisso aqui E aqui é a fase principal Quando você começa A procurar um público maior Quando você deixa De focar só no devblog Só naquelas pessoas Que sempre entram E começa a procurar Algo maior Começa a falar com jornalistas Começa a colocar Seu projeto em jogo Eu recomendo Que você tenha Pelo menos metade do jogo pronto Porque com metade do jogo pronto Você não vai Se você tiver uma nova ideia De mecânica Que é muito legal E absurda Você não vai implementar Porque você vai ter que mudar O jogo inteiro Então você sabe Eu tenho metade do projeto Eu não vou mudar O gameplay principal As mecânicas e a estética Já estão bem definidas Você não vai simplesmente Do nada Surteir Não quero mais fazer um jogo 8 bits Quero fazer 3D Em HD E eu quero que Usar em Sei lá A Crygine E fazer com HDR E tudo mais Não Com metade do projeto pronto Vai ser difícil Esse tipo de mudança É legal você ter um demo Do jogo Quando eu digo demo Não precisa colocar o jogo A metade do jogo Que você já fez São algumas fases Quando a gente lançou O demo do Uniken A gente deixou As duas primeiras missões Grátis O jogo tinha 6 missões Quando foi lançado Então duas missões Era um terço É uma boa quantidade De gameplay Para o jogador Entender como funciona o jogo Saber como ele funciona Ver se ele gosta Ou não E é essa hora Que você precisa De um trailer Por quê? Porque Vamos supor Que um jornalista Da Kotaku Se interessa pra caramba No jogo de vocês E quer falar sobre E quer mostrar o jogo Cara Ele não vai sair Ripando imagens Do seu jogo E colocar no artigo Ele quer por um trailer Ele não vai fazer O seu trailer Simples Ele não vai Ele pode até evitar De dar matéria Se você não tiver Pelo menos Vídeo de gameplay Quando a gente Lançou o Uniken A gente resolveu Fazer alguns patches Extras Adicionando coisas Uma das coisas Que a gente adicionou Foi uma fase extra E outra coisa Que a gente adicionou Foi a versão de Mac E Linux Eu resolvi fazer um teste São duas coisas Super importantes São duas coisas Super legais Que são notícia Vamos fazer um teste Em uma a gente vai Pôr um trailer E em outra não A gente não colocou O trailer Na versão de Mac E Linux E colocou um trailer Para a fase extra A versão de Mac E Linux Rendeu Sei lá Dez notícias A versão A notícia Da missão extra Sem Tem muito mais impacto As pessoas querem Escrever sobre Se elas podem usar Imagens Ou vídeos bonitos Que ilustrem O que você está falando Então Sempre tenha Vídeo de gameplay E montar um trailer legal É muito Muito importante Então Aqui É a hora De começar A falar Do seu jogo Para as pessoas Você já está Com ele metade pronto Vamos falar sobre ele O que é legal Fazer aqui Conversar com aqueles Jornalistas Com aqueles outros Desenvolvedores Que você conhece E perguntar para eles Quer jogar Olha aqui meu demo Testa meu demo Vê o que você acha Você acha que dá matéria Tenta Começa com os blogs Os blogs menores Eles são sempre mais Abertos para esse tipo De matéria As pessoas são muito legais Mesmo os jornalistas Dos grandes meios São muito legais Aqui no Brasil Só que para eles é difícil Porque tem muito garoto De seis anos Que acabou de fazer Um jogo na RPG Maker E quer falar com eles E quer colocar o jogo Na Kotaku Não é fácil Selecionar para eles também Então Ter um bom demo Ter um trailer Chega e fala Olha cara Testa Fala Vê o que você acha O que você acha O que a gente pode mudar Isso é uma coisa muito legal Porque os jornalistas São seus amigos Tem alguns desenvolvedores Parece que acham Que jornalistas São pessoas horríveis Que só querem Tirar o sangue deles E tal E não é assim O cara só está fazendo O trabalho dele Ele quer falar Do que é importante E se ele não acha Seu jogo importante Ele não vai falar a respeito Então faz o possível Para mostrar que é legal Nessa época É legal você se aproximar De um jornalista Ou de um meio De cada vez Não mandar para todos Não mandar de uma vez Um artigo aqui Outro ali Isso é interessante Porque as pessoas O público geral Está conhecendo o seu jogo Se você só saturar Os meios de comunicação Com o seu jogo Essa notícia Logo vai ficar velha E você só vai poder Mandar a notícia De novo Quando você tiver Algo muito grande Novo A respeito sobre o jogo Que possivelmente Vai ser um lançamento Então vai passar Esse tempão Sem notícia A respeito dele E isso é muito legal Porque mantém A memória dos jogadores Fresca A respeito do jogo Quando a gente entrou Deixou as pessoas Realmente conhecerem O Niken Foi quando saiu Uma matéria No IndieGames.com Que é um site Muito bom Para jogos indies E para pessoas Que estão começando Eles são muito abertos Saiu uma matéria lá E uma no Kotaku Brasil E a partir daí Foi saindo uma matéria Grande por mês E foi ideal Porque as pessoas Começaram a conhecer E ao mesmo tempo Sempre tinham Alguma coisa nova Para eles se manterem Interessados Bom Vocês começaram A desenvolver o jogo Vocês começaram A fazer o jogo Chegou na metade Começou a fazer as pessoas Entenderem seu jogo Conhecerem seu jogo Parabéns Isso não é fácil Parabéns mesmo E agora chegou O grande dia E agora vocês Vão lançar o jogo Poxa Eu taco ele na loja E espero ele vender E é isso? Não O lançamento é Uma fase crítica Do jogo Eu sei que muita gente Vai falar para vocês Não, nosso mercado É digital Não tem nada a ver O dia do lançamento Mais Não importa o dia do lançamento As pessoas compram Quando elas querem Não funciona assim O dia do lançamento Ainda é muito importante É claro que não é tão importante Como era na mídia física Mas é muito importante Você se preparar Para esse dia Aqui uma coisa interessante É sim Contatar todos os meios De comunicação Ao mesmo tempo Mandar e-mail Para todos eles Conversar com todos eles Porque você quer Que a mídia fique saturada A respeito do seu jogo Afinal você acabou de lançar Você quer que as pessoas Vão lá e comprem As pessoas Quando elas estão na internet Elas são Muito do momento Se você deixar a internet Saturada a respeito Do seu jogo Antes do lançamento E as pessoas Forem atrás do seu jogo E elas não podem comprar Elas vão esquecer E quando ele estiver disponível Elas não vão voltar Para comprar Então o ideal É planejar muito bem Isso aqui Vocês que estão desenvolvendo O jogo Já pensaram em canais De distribuição? Alguém já Já pensou Mobile Steam Dessura O que você pensa em usar? Web Mas qual Qual o meio de comunicação? Você vai usar o Convergate? Vai usar Você vai lançar no Facebook? Perfeito Colocar o jogo Numa rede social Isso é legal Mas você também Precisa pensar Em como que as pessoas Vão chegar no seu jogo Inicialmente Os canais de distribuição São muito legais Porque eles colocam As pessoas Em contato Com o seu jogo Então todo mundo Pensa Eu quero Steam Óbvio Quem não quer Steam? Minha mãe Quer o Steam Minha mãe fica ligando Perguntando Como é que o nosso jogo Está no Greenlight Ela não sabe o que é Mas ela pergunta Mas pouca gente Chega lá O importante É você pensar No que você pode ter No dia do lançamento E sem publisher O Steam É uma coisa meio difícil De se ter no dia do lançamento Bom Outras formas De lançar um jogo Para PC Que seja executável São o The Sur O Indie City O Indie Vanya Você pode usar Redes sociais Como o Facebook Ou o Orkut Eu não sei se alguém Aqui ainda desenvolve Para o Orkut Já passou a época E você pode usar As ferramentas De distribuição De jogo web Tipo Congregate Armor Games São formas interessantes O problema É que todos eles Com exceção do Steam Todos eles Não tem Tanto Forma de levar O seu usuário Até o seu jogo O Steam É fabuloso Porque ele tem As sales E tem aqueles jogos Que estão sempre em destaque Na página principal Então o jogo Quase que vende sozinho Você quase não tem Que fazer nada Mas todas as outras formas Todos os outros Canais de distribuição Cada venda Que você faz Cada acesso Que você recebe É basicamente O mérito seu Você tem que levar O jogador Até lá pela mão E falar Cara, está aqui Compra Joga Vê o que você acha Então você precisa Pensar nas estratégias Que você vai Fazer isso Quando a gente Colocou o Uniquei No The Sur A gente conseguia ver Por onde Os jogadores Entraram na nossa página Se eles entraram Direto pelo The Sur Ou se entraram Pelos artigos A respeito De Uniquei Eu Pelo que eu lembro Menos de 2% Na época do lançamento Entrou pelo próprio The Sur E eu não posso te falar Que os outros sites São melhores É sempre assim O Facebook Também não vai ser Muito diferente Você vai ter que pensar De uma forma De visualização Muito boa Bom Já temos em mente Então O canal de distribuição Isso é um exemplo De landing page Que agora É uma boa hora De dar uma up Na sua landing page Lembra da página De entrada Que tinha que ter as imagens Do seu jogo Que tinha que falar Do gameplay Que vocês montaram Lá no começo Agora é a hora De deixá-la melhor Tentar deixá-la Mais visual Bonita Possível E colocar sempre Links Para deixar o mais fácil Para o jogador Conseguir o que ele quer Então aqui na página Da Dona e Ken A gente tem Um botão Para baixar o demo Que é um download grátis A gente tem logo Do lado Um botão Para comprar Que já leva direto Para o botão de compra E a gente tem ainda Do lado Um botãozinho Escrito press kit Que é uma coisa Muito importante Para a imprensa Que a gente vai falar Agora Ou já já Um pouco antes Do lançamento É importante Que alguém Do grupo de vocês Junte A lista de contatos Que vocês têm Na imprensa E deu uma atualizada Nela O que a gente fez No Uniquein É separar a imprensa Por internacional E nacional Porque a gente tinha Material diferente Para cada um Então daí Vocês também Têm que pensar Em quando Que vocês vão Anunciar o jogo E como Isso é essencial No Uniquein A gente resolveu Anunciar Uma semana antes Então Uma semana antes Do lançamento A gente ia falar Bum O Uniquein Vai sair daqui uma semana Compre E junto com esse lançamento A gente lançou Um vídeo novo Que foi aquele Que vocês viram Porque assim O vídeo Adeus matérias Vocês têm que Colocar o trailer Que inclusive Está em negrito Bem forte Um trailer muito bom Se vocês puderem Gastar um pouquinho De dinheiro Com alguém muito bom Para fazer um trailer Gastem Se vocês não têm Esse dinheiro Tudo bem Mas deixa uma pessoa Da equipe Um mês antes Treinando Como fazer edição De vídeo E como melhorar Isso Repaginar A página De acesso E o press kit O que é essa maravilhosa Palavra press kit Que eu estou repetindo E ninguém lembra Exatamente o que é Bom Press kit É o que vocês vão mandar Para a imprensa Seja jornalista De blog Seja jornalista De site Famoso Seja jornalista De revista Qualquer cara Que pode falar Do seu jogo Em algum meio De comunicação Vai receber Um press kit No press kit A gente tem Um release Que a gente já vai Falar sobre ele Mas é um texto Que explica Qual é a notícia A gente tem Print screens Do jogo Porque como a gente Falou O jornalista Não vai ficar Pausando E escolhendo As melhores partes Do seu jogo Para tirar foto Então o ideal É que você escolha Isso para ele Coloque umas 5 No máximo 10 imagens E fale Essas são as melhores Por favor Use na sua matéria Logos e fotos Dos desenvolvedores Isso é opcional Mas é algo Muito interessante Para ter O logo Do grupo De vocês O logo Do jogo De vocês A foto Dos desenvolvedores E qualquer outro Arquivo Que pode ser importante Então por exemplo Vocês estão liberando Antes A soundtrack Do jogo Vocês podem colocar No press kit Vocês estão Tenham Uma pequena música Um pequeno trecho De som Que é muito importante Para entender o jogo Coloca no press kit Tudo que é importante Para o jogo E para o jornalista Entender o contexto Do jogo Coloca aqui Esse é o nosso Press kit Oniken Exatamente como Estão as pastas A primeira pasta São das artworks São as imagens As artes conceituais Que o Danilo Fez do jogo A segunda São as fotos Dos desenvolvedores A terceira São os logos Tanto do jogo Quanto da Joy Masher Que é o nosso grupo E ali a gente tem As print screens Do gameplay Que tem tanto Game play Quanto cutscenes E por último Release em pdf É muito bom Ser em pdf Porque você nunca sabe O sistema operacional Que o cara tem Essas são as imagens As print screens Que a gente usou Em Oniken Vocês estão vendo Que tem sempre Duas de cada É que a gente Sempre fez Duas versões Da mesma imagem Dois tamanhos Diferentes Para caso o cara Precise de uma imagem Pequena Ou de uma imagem Grande Já esteja pronto Ele não tenha Que ter trabalho Para fazer isso Senão ele pode Desistir de pôr Se ele tiver Que diminuir Ou aumentar a imagem Então Para você É um trabalho Pequeno Para a divulgação Que você pode Ganhar com isso Bom Sobre o release Basicamente ele fala O que é notícia O que é notícia Para o jornalista O que é novo O que está acontecendo Que ele pode falar E falar Galera Isso é novo Então isso é a primeira Coisa que você vai colocar No press kit Meu jogo lindo Vai ser lançado No dia 6 de outubro Coloca lá Primeira coisa E logo em seguida Você vai colocando As coisas menos importantes Primeiras mais importantes Por últimas menos importantes Também é interessante Colocar um pouco Sobre os desenvolvedores E sobre o grupo Que vocês fazem parte E os contatos Que o jornalista Pode usar Caso ele precisa De alguma coisa extra Bom Esse é o nosso release Não dá para ler Então eu copiei o texto Para vocês terem uma ideia Ali no começo A gente tem Realmente O que é notícia Que vai ser O jogo independente brasileiro Vai ser lançado Dia 22 A JoyMesher falou Que vai lançar Na próxima semana O jogo está disponível No site do Desura Coloca o link Bem grande Caso o e-mail dele Bloqueie links diretos Coloca um endereço escrito É feio Mas quem se importa Coloca todos os links Que você ache necessário Coloca o preço E a gente colocou Assista o trailer do jogo Colocamos o link Daí aqui são as coisas Um pouco menos importantes Falando da estética Falando do gameplay Também são importantes Mas não são tão importantes Quanto o preço Onde encontrar Quando vai estar disponível Vai lá a cara e compra Depois a gente fala Um pouquinho sobre os autores Do jogo Os dois principais autores Que são o Danilo e o Pedro Depois falando um pouquinho Sobre a nossa empresa Que é a JoyMesher E os contatos Que o jornalista Ou o comunicador Vai precisar Caso ele precisa De alguma coisa extra Aqui em cima Daí a gente fala Que também vai ter Uma cópia digital gratuita Para quem for da imprensa Por favor respondem Um e-mail Caso vocês queiram Sua cópia obrigada Muito obrigada Um abraço Beijos E é isso Por favor fale do nosso jogo Isso é um release Não é muito complicado Vocês conseguem? Ó Caso vocês tenham algum problema Ou qualquer coisa assim A gente ainda tem o link Do press kit do Niken No nosso site da JoyMesher Então vocês podem pegar lá Para pegar uma cola Está em inglês Mas eu acho que Melhor do que nada Bom Outras coisas interessantes Para você ficar de olho Perto da época do lançamento Ou durante o lançamento Metacritic É muito legal Para ver se tem Reviews negativos Positivos Qual que é o geral do jogo No Dessura A gente tinha uma ferramenta Que as pessoas que compraram No Dessura Podiam dar nota Pelo próprio Dessura Então durante os primeiros meses Do lançamento Nossa nota ficou em 95 O que a gente achou ótimo Esse site aqui Por favor tatuem ele Na testa de vocês No lugar que vocês podem ver O mais visível possível Esse site Todos os escritores São uns amores E assim que vocês tiverem Um demo jogável E um trailer Mandarem para eles Com uma boa carta Explicando como é que é o jogo Pedindo por favor E etc Eles vão falar do jogo De vocês Desde que não esteja Todo quebrado E etc Fóruns também São uma forma legal De divulgação Se vocês tem contas Em fóruns Claro Por favor Não sejam aquele cara Que se registra no fórum Só para tacar uma mensagem Olha o meu novo jogo Entre nesse link E nunca mais posta nada Ninguém entra Não façam isso Usem os fóruns Só caso vocês já tenham Uma contativa Sejam conhecidos Por essas pessoas Senão é simplesmente inútil E esse site aqui É tipo um Playfire brasileiro Uma rede social de gamers Mas é diferente Então é algo interessante E eles estão muito abertos Para desenvolvedores Então é um lugar Para se comunicar Assim que vocês tiverem Algo mais sólido A respeito do jogo Bom Daí vocês ficaram me ouvindo Por essas 40 minutos Pensando Essa louca Está falando um monte de merda A respeito De comunicação de jogo O que ela pode falar a respeito Então eu resolvi apontar Para vocês O que a gente conseguiu Com a Niken Usando essa estratégia E como eu falei A Niken ficou por 3 meses Com a nota 9,5 Agora desceu um pouquinho Para 9,2 No Dessura O que ainda assim Eu achei ótimo A gente teve uma boa recepção Na imprensa A gente conseguiu Até um review No Destructoid A gente foi mencionado Pela Kotaku americana Pela Kotaku brasileira Até pela Kotaku japonesa Até pela japonesa Minha gente Não existe PC Gaming A gente ganhou o prêmio De melhor jogo No Game Music Brasil E melhor jogo brasileiro Da UOL Jogos E a gente vendeu Mais de 14 mil jogos Eu gostaria de frisar Que esses 14 mil Não foram todos retail Todos pelo preço total A gente participou De vários bundles também Que é uma coisa Que eu incentivo muito Que vocês participem Porque por mais Que você ganhe Bem menos Por cópia vendida O seu jogo se torna Muito mais conhecido E isso é uma coisa legal Porque quanto mais pessoas Jogando o jogo de vocês Melhor, não é? E é isso Muito obrigada Pelo tempo de vocês Esse é o nosso grupo JoyMesher Esses são os nossos contatos E caso vocês queiram Esse material da palestra Eu coloquei o PDF Nesse link Então vocês podem pegar Obrigada Sim, sim Por favor Primeiro obrigado Pela palestra Eu tenho duas dúvidas Primeiro Sobre beta Liberar uma versão beta Para um jogador jogar Sem fazer uma grande divulgação Mas por exemplo Escolher um canal E liberar Tem uma versão beta Para vocês jogarem Você acha que isso pode ser positivo? Você acha que isso pode ser positivo? Ou isso pode De certa forma Por exemplo Ah, eu joguei a versão beta Às vezes a pessoa joga o beta Vê alguns bugs Que o beta serve para isso E pode Você acha que isso pode queimar o jogo? Ou você acha que isso pode ser positivo? E A segunda coisa Eu esqueci Responde a primeira Ok Você disse que quer lançar para Facebook O pessoal de mobile E Facebook Eles costumam dizer Fail fast, fail hard Que a ideia é o seguinte Quanto mais rápido você lançar Desde que esteja jogável Desde que não tenha bugs Na experiência principal Melhor Porque mais cedo você tem a opinião do público E mais cedo você pode deixar o jogo Mais próximo do que o público quer Se a sua intenção É um jogo que atinge um grande público Que agrade um grande público Independente de qual seja o resultado final Sim Isso é o que você quer Lançar o mais cedo possível Mesmo com bugs Desde que os bugs não comprometam O gameplay principal Limpa todos os bugs Que são relacionados ao gameplay principal Tira as features que estão dando bug E ainda não foram implementadas E joga na internet E vê o que as pessoas estão falando E dá muito espaço para feedback Se é isso que você quer Quanto mais cedo melhor Beleza A segunda pergunta É um tanto quanto delicada É questão de nacionalidade Aqui no Brasil O Brasil brasileiro tem bastante preconceito Com o jogo brasileiro Assim, o público de uma forma geral Eu sinceramente não sei Como é isso fora A gente sabe que os players brasileiros Têm preconceito lá fora Mas não sei o que são os jogos brasileiros Então eu queria saber O que você acha mais ou menos disso Já que você teve uma experiência internacional E se às vezes Seria bom não frisar muito Para um estúdio que está começando Mencionar que o jogo é nacional Às vezes apenas lançar o jogo Ok Eu não vou falar qual site foi Mas teve um site Que deu notícia a respeito De Onyken Um pouco antes do lançamento E nos comentários As pessoas reclamavam Que o jogo Abre aspas Era da época da avó deles Fecha aspas Então Realmente Algumas pessoas Têm uma recepção negativa Não entendem O que você quis fazer Onyken é para aparecer Um jogo 8-bit Agora Quanto ao grande público brasileiro Você não receber tão bem Jogo brasileiro Eu não acredito nisso A maior parte das pessoas Sente orgulho Do jogo ser brasileiro Ainda mais agora Desde o ano passado Desde 2012 A gente está com uma cena independente No Brasil Muito legal Que está aparecendo Em muitos sites de notícia A gente está se organizando Saiu muito jogo legal O pessoal da Sword Tales Que está ali O pessoal da Doug Que não veio O pessoal da Mini Boss O pessoal da Tal Studios Todos eles estão fazendo Coisas incríveis Então a gente está tendo Uma receptividade melhor É que alguns gamers Quando pensam em jogo brasileiro Lembram de, por exemplo Sei lá Incidente em Antares Ou Amazônia Que foram jogos muito bons Para a época deles Mas realmente Para o jogador de hoje Jogar aqueles jogos Pode parecer velho Ou antiquado Mas Não se preocupe Com ser brasileiro Eu acho que é importante Você fazer uma versão em inglês Para ganhar um público maior Mas Ser em português também Ter a versão em português Falar que é brasileiro Não é nenhuma vergonha Boa tarde, Thais Primeiro eu queria agradecer A palestra Que eu achei muito bacana Os pontos que você abordou Eu acho que eles foram Bem concisos E bem direto ao ponto Principalmente para quem está Nas áreas que você comentou A respeito de quase Estar divulgando o jogo Está na parte final E a minha pergunta Na verdade é a seguinte Quando você comentou A respeito dos devlogs De fazer uma atualização Para Ou numa landing page Ou para o público Eu queria a sua opinião Sobre por exemplo A ação que a Bethesda Que ela fez nos jogos Tanto no Skyrim Que ela publicou podcasts Chamando os desenvolvedores Para conversar Sobre o modelador 3D Para falar sobre Como foi fazer as vacas De Skyrim E no caso do Dishonored Quando eles fizeram vídeos A respeito de Tipo mostrando a cenografia De Dunwell Mostrando exatamente isso Tanto para gerar buzz Quanto para mostrar os jogos E também para aumentar A comunidade deles Queria saber a sua opinião Queria saber a sua opinião sobre Alguém participou Alguém participou da Global Game Jam Ótimo Eu tive um tempo ocioso E eu consegui montar um vídeo rapidinho Mostrando como que era o jogo Mas só porque eu tive um tempo ocioso Isso geralmente não acontece Agora se vocês tem uma pessoa Que está livre Que pode fazer isso Não vejo por que não É só coisas positivas Que pode adicionar Olá A minha pergunta é o seguinte Eu assisti na palestra Eu vi que eu cometi Uns 10 erros No caminho da Você pode falar mais alto? Ok Comentei uns 10 erros Na publicação do jogo Aí tipo Eu já tenho ele lançado Tem ele para iOS Tem ele para Android E ele Na época do lançamento Ele teve um Busch muito alto Passou Um pouco mais de Meio milhão de views No YouTube E esse pessoal Cotaco Wall E tudo Mas O Busch foi bem antes Do lançamento Quando o jogo estava pronto Chegou a ficar online Na PP Store Na Na Play Store Já tinha acabado o Busch Então tipo O jogo está lá hoje Mas a quantidade de downloads Diário Mensal Muito baixo Tem como reverter Esse processo E fazer alguma coisa Para salvar ele Uma atualização Refazer outro Busch Outro trabalho em vídeo O que eu faria? E você tendo um dos mercados Mais ingratos Se você me permite falar Porque mobile No Brasil Qual blog Que você vai falar? Não tem um blog Específico Para mobile Os Grandes sites De jogos Às vezes Torcem o nariz Para jogo mobile Então se você conseguiu Um bus no começo Isso é muito legal Mas é que nem você disse Em mobile Você também não tem como Fazer pré-venda Então conseguir esse bus Antes do lançamento Não é tão legal A única coisa Que eu penso Que talvez pode te ajudar É você fazer uma expansão Mudar alguma coisa No gameplay Ou adicionar alguma coisa No gameplay Pensar nisso tudo aqui E relançar o jogo Falar que é o mesmo Falar que é uma expansão Falar que é o mesmo jogo Só que com coisas novas Mas fazer um trailer De lançamento Entrar em contato Com essas pessoas De novo E pensar Um pouco antes Para fazer isso Só quando o jogo Estiver disponível Porque daí já tem o link E daí as pessoas Já baixam E daí você já consegue Vender o seu peixe Boa tarde Meu nome é Eduardo Parabéns Pela apresentação E pelo trabalho De vocês Obrigada O que eu queria saber É que nessa questão De divulgação Como é que a Como é que se encaixa Aí a questão De divulgação Presencial Digo assim Em uma feira Em algum lugar Assim Se isso Como é que funciona isso O resultado disso Sempre que possível É muito importante Claro que Sei lá Você não vai Pagar Para aparecer No programa Da Luciana Gimenez Porque muitas vezes Não vai ser seu público Eu acho que se o Danilo Aparecesse na Luciana Gimenez Falando Johnny Can A gente ia ganhar Dois downloads No máximo Agora sempre que possível Com o público-alvo Que é o público Do seu jogo É excelente Recentemente Eu e o Danilo Participamos Do Gaming on the Rocks Que é um podcast Do IG E a gente Também ganhou O prêmio da UOL E a gente Teve um pequeno pico De novo Nas vendas do jogo Claro que Não é algo Assim absurdo E que se compare Com o lançamento Mas ainda assim É legal E significa Que as pessoas Não estão esquecendo O jogo E que tem mais gente Jogando E quanto mais gente Jogando melhor Imagina Olá Parabéns Pela apresentação Pelo jogo Eu já acompanho A JoyMesh Há algum tempo E Você falou Sobre um encontro Que estava rolando Em 2012 Um encontro mensal Eu acompanho vocês Acompanho o Miniboss Acompanho a tal E assim Acaba que Eu não fico sabendo Nem sempre Acontece De vocês comentarem E tal Vocês tem algum canal Específico Que vocês usam Eu vi que você comentou Da IGDA Mas assim A IGDA mesmo Atualmente Assim Pelo que eu vi Ainda não tem muito disso De encontros regionais De estar bem no início Então assim Você tem algum canal Que você pode indicar Para a gente participar Ok Eu falei de IGDA Porque eu acho Uma iniciativa ótima E algo muito importante Mas eu tenho uma confissão A fazer Que eu nunca fui Numa reunião deles Aqui em São Paulo Se vocês querem falar Sobre isso Conversa com aqueles Dois carinhas ali A Florencia Que eles manjam Muito mais do que eu Só para falar sinceramente Você conhece Um grupo no Facebook Chamado Boteco Gamer Me procurem no Facebook Que eu posso colocar Vocês num grupo Inicialmente Era um grupo Apenas para desenvolvedores De jogos E daí foi expandido E hoje a gente tem Jogadores E jornalistas E pessoas da indústria Como um todo E toda vez que a gente Organiza um evento De bar Aqui em São Paulo A gente pode estar lá Então é um lugar Que é legal Para acompanhar Para isso Por enquanto A gente está organizando Só em São Paulo Eu morava aqui em São Paulo Até ano passado E agora a gente Se mudou para o Paraná Então a gente vai tentar Organizar em São Paulo E em Curitiba Ao mesmo tempo Como? Eu acho muito interessante Participar para todos Que podem vir para São Paulo Porque é uma noite só Por mês É um dia A gente se encontra Num bar Um boteco Geralmente um boteco fuleira Então ninguém vai lá Só para beber Ou só para comer A gente vai lá para conversar A última vez Foram mais de 60 pessoas Todos da indústria Todos ou desenvolvedores Ou jornalistas Ou advogados da área E todo mundo Conversando sobre o jogo Foi assim lindo Eu quase chorei Tanta gente falando Sobre coisa legal Ao mesmo tempo Num lugar que não tem Nada a ver com o jogo Mas eu acho que é interessante Para conhecer pessoas Que fazem a mesma coisa que você Parabéns pela apresentação Obrigada Mesmo para mim Que não sou desenvolvedor Foi muito útil Essas dicas De como abordar a imprensa E eu fiquei curioso Porque você não falou Dos Humble Bundles da vida Do que? Humble Bundle É muito legal É tudo que eu posso te falar Eu não posso falar De margens de lucro E tudo mais Mas a divulgação Que dá no jogo É muito interessante Foi muito legal Que a gente participou Do Indie Royale Que é um dos maiores Você vê muita gente Falando do seu jogo É legal pra caramba Sempre que possível Participem Vocês vão ganhar Pouco em relação Ao que vocês ganhariam Normalmente Mas a repercussão É sempre muito legal E vale muito a pena Ver mais gente Jogando o seu jogo Eu gostaria de saber Se é interessante Perguntar para o público Se ideias para o jogo Ou fazer alguma enquete Sei lá Pra que eles possam Dar ideias pra melhorar o jogo Ou se é melhor Deixar algo mais fechado E original Para os desenvolvedores Essa é uma pergunta difícil Porque não tem resposta Para ela Depende do que você quer Para o jogo No Uniquem A gente teve Pouco espaço para o público Bem pouco espaço Mas ainda assim Às vezes a gente fazia Uma enquete Qual cor ficou mais legal Nesse fundo Quatro opções E às vezes ganhava Uma que eu tinha odiado Mas o Danilo gostou Então tudo bem Isso é legal Porque as pessoas Acabam se Elas interagem mais Com o jogo Elas começam a gostar Mais do jogo Tanto que É muito engraçado isso Porque tem alguns amigos nossos Que são da imprensa Que jogam o jogo Desde os primeiros betas Dos primeiros demos E toda vez que a gente Colocava uma fase nova A gente mandava pra eles Eles davam retorno Eles falavam Que eles achavam Que tinha que mudar E tal E que os caras gostaram Tanto do jogo depois Que eles nem quiseram Fazer um review Porque eles acharam Que eles iam puxar O saco demais Só que daí Eles chamaram outras pessoas Pra fazer o review E foi muito legal Então depende Se você quer fazer um jogo Pra agradar muita gente Quanto mais opinião melhor Se você quer fazer Sei lá O próximo City View O próximo Farm View Quanto mais opinião melhor E você não quer um jogo autoral Da mesma forma Que se você está fazendo Sei lá O próximo Braid Você não quer nenhuma opinião Você quer fazer O que você acha o ideal Eu particularmente Acho que é melhor O modelo misto Você escuta a opinião De pessoas Que você acha Que tem uma opinião confiável E você muda O que você acha Que realmente faz sentido O resto do jogo é seu E fim Oi tudo bom Meu nome é Diego Ortega Vou fazer um comentário E uma pergunta Eu achei bastante interessante A parte que você falou Da divulgação Com vídeo Fazer um clipezinho Porque eu sou editor de vídeo E motion designer Depois de um cartão Muita gente vai precisar É então Se alguém quiser Pode falar comigo E o meu projeto Eu sempre quis trabalhar Com a parte de games Mas no decorrer da minha vida Acabei me focando em vídeo mesmo E isso é uma coisa Que eu acabo vendo Que muitos desenvolvedores Não fazem Que é realmente um vídeo bacana Um vídeo legal Que ajude a divulgar Isso aí acaba Até desestimulando um pouco Na hora de você baixar o jogo Porque às vezes Você só vê uma imagem Vê alguma coisa Mas você não vê o gameplay Não vê uma apresentação legal Então você acaba até broxando De querer fazer alguma coisa E a minha pergunta Crowdfunding Você acha interessante Como um processo De até de divulgação Ou você acha que é Meio perda de tempo O que você acha? Eu acho que crowdfunding É ótimo Só que a gente tem que Levar em consideração O nosso status Como simples mortais Ninguém aqui fez O Monkey Island Ninguém aqui Então a gente não chama Tanta atenção Quanto pessoas Que tem Que são reconhecidas Pelo talento na área Eu não recomendaria Para um primeiro projeto A não ser que realmente Vocês fizeram um trailer Muito, muito bom E a ideia de vocês É muito, muito, muito Inovadora Mas se você me permite No primeiro projeto É difícil você realmente Conseguir fazer algo Que seja tudo isso E que seja Realizável Em tempo hábil Com dinheiro Então Eu acho que seria melhor Esperar Guardar para os próximos projetos E tal A não ser que vocês Vão pedir um dinheiro menor Eu tenho um amigo meu Que estava fazendo Um jogo bem interessante Mas que acabou Surtando com essa ideia De crowdfunding E pediu 17 mil dólares Óbvio que ele não conseguiu No final de dois meses Eu acho que ele não tinha Conseguido nem mil Então Sei lá Às vezes no primeiro jogo Se você pedir uma meta Menorzinha Para um jogo mais simples Óbvio Simbólica até Talvez pode até funcionar Como divulgação Existem tempos atrás Tinha um cara Fazendo crowdfunding Para um óculos De realidade aumentada Que tinha o John Carmack No vídeo Eu quase comprei o óculos Só porque tinha o John Carmack Da It E o óculos Estava pronto Ele não precisava Do crowdfunding O óculos Estava pronto Pronto para enviar E ainda assim Ele fez Como uma forma De divulgação Só que hoje em dia Hoje em dia Há um ano atrás Você fazer isso Só para O crowdfunding Só para divulgação Uau É um crowdfunding De jogo Gente Olha só Vamos falar sobre Hoje tem tanto Crowdfunding de jogo Que eu já não sei Se isso cola como notícia Você pode tentar E fazer um pós-mortem E vai ser demais E eu com certeza Vou ler Mas eu não tenho Uma resposta pronta Sobre isso Gente Muito obrigada A todos E fiquem para mais tarde Que vai ter uma mesa indie Já já Que vai ser da hora Obrigada Pessoal Vai ter um intervalinho De 20 minutos E aí a gente vem Com a mesa indie deles Com os 5 elementos Que o seu jogo indie Tem que ter Para fazer sucesso Obrigada